A passeata em defesa dos royalties do petróleo reuniu milhares e milhares de pessoas no centro da cidade. Elas seguiram da Candelária até a Cinelândia, onde os manifestantes são contra a divisão do dinheiro do petróleo que é produzido no estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha o que estão fazendo com o Rio de Janeiro. É uma vergonha. A bancada do Rio de Janeiro, independente de partido, tinha que travar o Congresso Nacional. Temos aí mais alguns dias para dizer o seguinte, olha, se fizerem essa sacanagem com o Rio, nós vamos travar o Congresso Nacional. Não vai ter uma votação porque nós vamos travar o Congresso Nacional. Porque isso é uma sacanagem. O Rio de Janeiro não ganha uma prata da Zona Franca de Manaus. O Rio de Janeiro não ganha uma prata do minério de Vendê Gerais. O Rio de Janeiro não ganha uma prata da hidrelétrica de Itaipu. O Rio de Janeiro não ganha uma prata de uma bancada de coisas. Por que vão tomar do Rio e do Espírito Santo isso? Até o governador das minas, o ex-governador de minas, o senador Aécio Neves, está do lado do Rio de Janeiro. Repórter Silvestre Serrano, quero ver. Bandeiras à mão, caras pintadas, chuva de papel picado. O Rio de Janeiro decidiu reclamar. O carioca mostrou o bom humor de sempre, mas está preocupado. Por que não divide a soja do Mato Grosso com todo mundo? O minério de minas com todo mundo? A mobilização reuniu moradores da capital e de cidades fluminenses que produzem petróleo, como Campos e Macaé. A manifestação parou o centro financeiro do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas vieram protestar contra a nova divisão do dinheiro que vem do petróleo. Já a partir do ano que vem, os cofres cariocas vão perder mais de 3 bilhões de reais em receita. Pela nova lei, os estados não produtores passariam a receber a mesma porcentagem dos estados produtores. 20% ou 100 milhões de reais para cada um. No Rio de Janeiro, por exemplo, o município de Cabo Frio vai ficar com 1 milhão, em vez de 350 milhões. E Macaé passa de 600 para apenas 2 milhões. Os procuradores têm a certeza que o projeto é inconstitucional e o projeto não se resolvendo no Congresso Nacional, certamente seremos obrigados a ajuizar uma ação direta perante o Supremo Tribunal Federal. O Rio de Janeiro é um estado essencialmente democrático. Só que nós não vamos aceitar que peguem recursos do nosso povo. Nós não vamos aceitar que avancem sobre receitas já garantidas do nosso povo. As pessoas do resto do Brasil, elas não se coadunam com a ambição dos políticos que querem tirar do Rio um direito que é nosso. Dividir aquilo que vem para frente, todos nós queremos, sobretudo com o Nordeste, sobretudo com o Norte, onde há pobreza. Mas tirar o que nós já temos hoje, o que está pagando escolas, hospitais, nossos aposentados, isso nós não podemos. E não podemos mesmo. E por isso, estamos nas ruas para gritar bem alto ao Brasil e aos brasileiros de que o Rio de Janeiro quer justiça. O Rio de Janeiro quer justiça. Falou bem, Crivella? Nós queremos justiça e vamos brigar pela justiça. Nem que a gente tenha que fazer uma máscara brasileira, fazer o quê? Ontem, por exemplo, quem acompanhou o programa viu que ontem estava muito mal, realmente ontem estava muito, mas muito mal. Ah, melhorou todo? Não, estou 60% legal e 40% meio prejudicado ainda. Uma contratura muscular que acabou gerando uma dor de cabeça muito grande. E aí o princípio de sinusite. Foi, olha, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Muito bem. Então eu estava muito ruim. Acabou o programa, eu tive que ficar um pouco parado. Para depois, passei lá na Sinelândia por volta de 7 horas da noite, se eu não me engano. Eram quase 7 horas da noite já e fui embora rapidinho. Não estou podendo ficar muito tempo ainda para legal não. Tenho que dar mais uma descansada hoje, sábado, domingo, para poder melhorar. Então, mas tinha muita gente. Tinha muita gente. Muita gente, muita gente lá e muita gente unida. O Crivella estava lá emprestando a sua voz, o seu prestígio. Tinha muitos deputados lá, muitos deputados estaduais. Luiz Martins, nosso líder do PDT. Estava o André Corrêa, estava o André Lazzarone lá também. Estava Cidinha. Tinha muita gente. Muita gente ontem lá no...